Bom, gente, vamos voltar aqui pra vocês que são os protagonistas, porque eu só tô aqui conduzindo essa bagaça. O Masterchef. Olha a modéstia. Eu adoro quando ela fala a gíria, que eu falo também. Bagulho, bagaça. Vamos conduzir a bagaça. Uma é maloqueira, Brasil. Você está por fora. Masterchef é um programa que busca o quê? Talentos culinares. Agora, pra achar esses talentos, a avaliação dos pratos, claro, tem que ser muito criteriosa. Os chefes falam isso pra gente todo dia. Os nossos jurados são perfeitos, na minha opinião, nesse quesito. Querem vir? Bora. Miriam, por favor. Isso é o quê? Pra não sair o caldo embaixo. Só pra não molhar o caldo. Nossa, eu nem falo. Que vergonha. Miriam, tu não fez juízo não, mulher. Pelo amor de Deus. É nojento isso. Sério eu tô te falando. É nojento. Nunca falei essa palavra no Masterchef. Desculpa. Nunca falei essa palavra no Masterchef. Olha, ficou bravo. E eu posso falar porque isso não é comida. Não, tem como esquecer isso não, Miriam. Não, papel. Não limpou, cabalão. Não é excelente, mas você sabe que serve isso? É um cliente. 99% do cliente devolve. O outro 1% o cara é cego. Ok. Dá o bocão aqui, vamos lá. Tem que se f*** junto, né? Vamos aí. Então vai. Come aí. Quando o chefe te dá uma colher pra você experimentar, você fala, tem alguma coisa muito errada. E aí, gostou? Tô com um belo problema com sal. Falei, gostei. Não, mas não é que bom. Eu levo o meu prato, faço uma oração, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Olha, você pode ser muito religiosa, mas se você não cozinhou bem, não tem Deus que te ajude agora, viu? O Agostinho tá bom. Bom pra voltar no mar, porque ele tá quase vivo. Tô bem cagado. Todos nós. Eu tô quase vomitando. Cara, isso é muito tenso mesmo. Vocês não tem noção. É um gono clássico. Comida de prisão. Eu acho que se você tá num lugar escuro, com um lenço aqui nos olhos, e com muita fome, você consegue comer. Ralph Malf, meia boca. Eu, pra comer esse prato, precisar me deixar 15 dias de uma ira do certo. Sozinho, sem nada pra comer. Esteticamente, parece que quando você vai na estrada e alguém amassou um sapo, você viu que eles ficam secos assim? Foi mal, chefe. Não, foi mal, não. Foi horrível. Nossa! E isso já vem de segurança. Você fala, putz, você tá no meu trabalho e já toma logo uma questionada. Bom, Pablo, isso aí não é você. Pô, acorda, cara. Tá me deixando triste. Muito triste. Você sabe cozinhar? Aprende, aprende, aprende. Porque aqui não tem chance. Na próxima é de eliminação. Você faz uma coisa dessas? Caixão e vela preta, Natália. Tem muita gente que diz que eles são duros demais. Vocês acham que eles são duros demais? Não. Não. Não? Não. Por que, Irina? Eu acho que eles são corretos. Nada do que foi apontado nas críticas que vieram até mim não tinha coesão. Eles falavam e tinham um pouco de lógica. Pelo menos eu posso falar da minha vivência, né? Do que eu percebi. Eu acho que foram muito justos. Assim, tem coisa assim, não aconteceu só comigo, assim, mas de algum colega, tá lá na frente e sei, né? Sim. Mas aceito muito bem as críticas, o teu prato tá assim, tá com esse erro, tudo bem. Você, Ravi, acha que eles são duros demais? Acho que eles são mais duros no amador que no profissional. Ravi, acho que a gente erra menos também. É, também tem isso. Ah, lógico. Porque um básico do que é padrão de gosto e sabor, a gente tem um pouco mais de consciência. Sim. Então a gente acaba que erra menos. Eu acho que também se a gente errar muito, eles vão ser cruéis. Tipo, a Paula fez uns comentários super ácidos com o Guilherme, exemplo. Eu fico pensando se você... Tá pronto pra estar aqui. Tipo, eu sou mil desculpas, eu sei que é uma crítica muito dura, mas se você vai continuar no caminho, eu acho que você tem que... O que você vai fazer na próxima prova. Porque o que você fez até agora não serve. Ok, chefe. Pode não gostar, mas dizer que as execuções foram falhas... Discordo, cara. Discordo. Mas pouca gente tem coragem de contestar os chefes quando acham que eles estão errados, né? Ah, ali na frente é outra história. Não tem... É sentir treme, tá ali... Mas vai adiantar alguma coisa? Ué, não sei. Mas eu acho interessante a colocação. Porque hoje em dia eu acho que gastronomia não é só sabor, é uma experiência. Às vezes o giló que o Pablo colocou que estava no Prato Amargo, Paola gostou e Jacã não. Eu acho que é importante você se posicionar pra também você dizer o intuito que você está querendo colocar naquela preparação. Às vezes vai além do padrão de gosto, às vezes você quer um impacto, você quer realmente uma reação adversa. Acho válido de você querer falar, mas naquele momento a gente tem um respeito tão grande pelos chefes que a gente não quer... Fica tônito, né? Diante de uma crítica muito pesada, né? É. Bom, gente, depois de acompanhar a trajetória toda de vocês dentro do programa e em função do que a gente conversou aqui, fica mais fácil enxergar as diferenças entre o cozinheiro que entrou e o cozinheiro que saiu do Masterchef, né? Mas como é que são os competidores quando eles estão tentando entrar no programa, quando eles ainda não estão aqui dentro? É o que eu queria mostrar pra vocês agora. É isso. Obrigada. Não aperta. Ai, que nervoso. Meu nome é Michelle Crispim, eu tenho 27 anos. A gente nunca viu esse vídeo. Meu nome é Pablo Azin, eu tenho 37 anos. Você pode me chamar Ann, é apelido. Eu vou estar sem boné. Tenho um restaurante, mas sou cozinheiro. Eu sou personal trainer. Personal chefe. Sou chefe de cozinha, Potiguar, do Rio Grande do Norte. Sou capixaba, com maior orgulho. Eu me considero chinês. Os filhos de chineses sempre sofriam bullying no colégio. Pô, não sei dançar, não sei cantar, sou feio. Então a tática pra conquistar as meninas era na cozinha. Minha melhor alegria quando eu era criança era ir pra casa da minha avó, né? Aí ela fazia biscoito, geléia, matava a galinha. Ela cantava aquela musiquinha. Quando você foi, tinha uma bela poleta, sabe coisa assim? O William vai se mijar de rir, cara, quando vê isso aí. Aí eu peguei um pacote de biscoito, tinha 8 anos. Aí eu olhei os ingredientes. Aí fui no armário e olhei tudo que tinha, dos ingredientes que tinha. Aí bati no liquidificador e pus no forno. Aí ficou uma... Nunca teve um perrengue muito grande. Ah, Leon! Sempre sai alguma coisa no final. Tirando agora que eu queimei a castanha. Não. Quando eu desenvolvi a paixão pela gastronomia, eu já tinha como objetivo o programa. Eu sou muito cabeçadora. Eu tenho 22 anos, mas o que tá aqui tá no meu coração. Eu chego em casa, eu não paro de trabalhar. Eu vou ver um vídeo, eu vou estudar, eu vou abrir um livro de molho. Então assim, mesmo com gente com... É muito linda, né? É pequena. Eles não vão... A raça nasceu tudo. Eu não vou me diminuir. Força. Você tem talento, você tem talento. Isso aí, isso aí tá bom, gente. Rapaz. Eu gosto de andar beirando o precipício. Eu nunca fiz o prato. Eu peguei alguns ingredientes que eu gosto, que eu gosto de comer. Esse salmão, ele é um salmão que eu tô testando há alguns anos na minha cozinha. Ele tá bem próximo da perfeição. Eu tenho alguma coisa a mais pra oferecer. Eu sei olhar um churrasco, um vinagrete, eu consigo quebrar aquilo em partes e trocar a textura desse vinagrete. De um jeito, fazer uma releitura. Pode ser um choque, mas eu consigo fazer isso. Isso é o quê? É uma tortilha espanhola. De que país? Da Espanha. De que Espanha? É, não ficou muito boa. Não. Jesus do céu. O que eu mais gosto mesmo é de cuidar pauleira, assim, sabe? Como é que tá o molho da carne lá? Não fiz ainda. Meu, então vou. Cara, eu sou bem brabo, na verdade, com os meus funcionários lá. E pior que é mesmo, viu? Eu gosto muito de salgado, a parte de entrar, tudo eu gosto. Eu só não sou muito chegada no doce, que é sempre onde eu caio primeiro. Você não gosta de fazer sobremesa? Não sou fã, não. Mas a gente tá aqui pra fazer tudo. Se vira. Sim. Hoje você tem que gostar. Cara, peguei um avião em Leos, aí vim pra cá, consegui o voo pra hoje com três escalas. Tudo que eu trouxe eu peguei lá. Pesquei sua lagosta. Você acha que eu não tô preparado? Nossa! Eu sou competitiva comigo mesmo. Eu prefiro confiar no que eu posso oferecer e fazer pra superar os outros, né? Para nós, o melhor é do Burguignon. Desculpa, mas o Vitor é um dos piores cozinheiros que tem aqui. Egos muito grandes me irritam às vezes. Tem gente muito folgada, me irritam às vezes. Caldo não se dora frango. Mas você não vai colocar ela direto na água? Você vai dar uma selada? Não, vou selar, porque caldo não vai a frango, Léo. Eu sou rápida, concentrada, sou meia briguenta, um pouquinho. Você pode gostar de mim, mas se não gostar também não tem problema, né? Nós não precisamos brigar e descer do salto e não ter educação. Eu já trabalhei em cozinhas que eram 17 homens e eu a única mulher. Então você tem que ser macho, né? E eu sou empoderada por todas as formas. Sou totalmente feminista. Isso aí eu sou. Brasil escuta essa. Mulher vai dominar o mundo que virá o Masterchef. Cara, vamos ver o Volta de Sempre, velho. Cara que sabe ser brincalhão, sabe ser sério, sabe ser delicado, sabe ser grosso. Que não seja doce. Ah, tá ficando quieto. Olha a cara dele. O Volta é um sarro. Que pariu, velho. Nada de falsidade, eu sou assim. Eu tô terror lá. Ficou moda. Prepara 20 pra cá, rápido. Não, é pra cá, não. Meu anjo, faz o que eu tô falando agora, que senão eu vou ficar louco. Você apertava muito, cara, na quadra? Você apertava. Você apertava. Fechava o dedo na bunda dos caras, entendeu já? E o cara foi expulso uma vez jogando assim. E toda hora o cara tinha que se posicionar mais alto que eu. Aí eu, pumba. Era a turma mais brigona, porque eu já era grande. Com 18 anos eu tomava umas bombas, então dava malhar, então já achava que... Filho da mãe. Você parece todo e não ganha. Hoje tá tudo bem, né? Mas quando você tá com o avião, então já você vai querer ganhar. Eu acho que todo mundo pensa isso. Por que a gente deve chamar o chefe, o que vocês criam, a nossa chefe, o que você sabe? É muito simples. É aumentar o nível, né? Por essa segurança que você já sentiu em mim, que ninguém mente olhando o olho igual eu tô olhando. Eu entro pra ganhar, né? Eu dei, filho. Gente, foi a primeira vez que eu vi o Ravi sem boné. Doideira. A declaração feminista da minha amiga, companheira Irina. Firme e forte, mulheres. Exatamente, né? Eu preciso me retratar quanto uma coisa, né? A gente tem vícios de linguagem e o mulher macho foi dito algumas vezes. Pelo amor de Deus, é mulher com M maiúsculo, tá? Muito bem. O negócio do boné, é... Quando eles, naquele ali, eles falaram, não, você pode ficar de boné. Daí, depois falaram que eu tava dentro, daí eu vim aqui pra fazer as fotos, pra começar a divulgar, né? Aí eu cheguei com o boné, daí o fotógrafo falou assim, não, não, você não vai... Foto não vai ter com o boné, não. Tira o boné que você vai trabalhar sem boné. Daí eu, cara, vê direito ali que eu acho que eu vou trabalhar de boné. Daí ele falou, tira o boné aí pra ver. Daí eu peguei e tira ele, não, 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 põe de novo que é melhor. Pode pôr de volta. Daí ficou com o boné mesmo e virou minha marca aí. É verdade, né? A Miriam já era brava desde o comecinho. Pra quem tá em casa entender, esses vídeos que a gente mostrou agora são vídeos dos primeiros testes de vídeo que vocês fizeram. Depois que mandam as fichas de inscrição com o vídeo que vocês fizeram em casa, a nossa equipe de culinaristas seleciona os que eles consideram melhores, enfim, e fazem esses testes. A gente que tá no elenco e a direção do programa nem participa ainda disso. Isso é com os culinaristas, né? E aí quem fica com nota boa nesse quesito vai pras etapas seguintes de seleção, né? Porque são várias etapas de seleção. Rola nota, acho que interessante. Sim, claro. Os culinárias dão nota pro que vocês fazem ali. Isso é bacana de rever quando vocês nem imaginavam ainda. Foi uma experiência muito mágica. Nunca tinha visto. Eu queria ver, eu sempre quis ver. Foram duas edições esse ano que deram muito o que falar. Como eu falei antes, o Masterchef é um grande sucesso nas redes sociais. Os nossos jurados são celebridades nas redes sociais. Vamos ver o que eles têm a falar sobre alguns dos tweets que estouraram na internet esse ano. Por falar em jurados, olha aí eles de novo. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o que? Tá pensando o que? Essa aqui eu uso como um t-dental, tá? Depois que eu já quero experimentar o prato, fica parecendo os mexidões com sobra do almoço que eu faço aqui na minha casa. Sua comida deve ser muito feia, então. Mas é verdade, eu gosto de mexer, eu gosto de destruir as coisas. Ele é que a gente sabe se é bom, se é gostoso, se tem sabor, se tem tombeiro, entendeu? É, Bruninho? Quando o Fogaça manda experimentar, é graxa na certa. Depende, né? Se a comida estiver ruim, é graxa, viu? O Sérgio Santos falou que a Paola se envolve mesmo com os participantes e se emociona com eles. É bonito ver isso. É verdade. Eu me envolvo com os participantes, não tem como, né? Ah, meu Deus. Eu faço piada ruim, mas o Fogaça como comediante é um ótimo cozinheiro. Uhul, uhul, uhul. Uhul, uhul. Você sabe, Guilherme Andrame, isso aqui não é vaso, sabe? Esqui? Te peguei, seu trouxa, vai. Nossa Senhora! O Jacquin sempre puxa sardinha pro Pablo, porque ele trabalha junto, duvido que ele realgeia esse peru quase queimado assim, se fosse com outro Masterchef. Você acha que eu tenho preferência? Você acha que uma vez no Masterchef eu tinha uma preferência por um ou por outro? Você acha? Você acha? É verdade, às vezes eu tenho. Mas com o Pablo eu não tinha nenhuma. Camila Gardam. Só pra quem acha que já tá mais do que na hora de Fogaça e Paola se assumir pro resto... Assumir o quê? O que que você quer que a gente assuma? Assumir o quê? Eu amo ele profundamente, muito, não do jeito que você acha. Eu não sei de onde vocês tiram isso aí, que eu tenho caso com a Paola. Você é louco, vai lá lá, que inferno, vai rapaz. Eu amo o Jacquin, eu também não. A banda, por intenção, um boniquinho de peruxa do Jacquin. Onde você aperta a barriga dela, ele fala, Tom Pelo, boa ideia. O presidente da banda, por favor, pensa disso, que sabe que ganha um dinheiro a mais, né? Esperando ansiosamente o dia que a Paola Carosella resolva se vingar do Fogaça por todas as vezes que ele assustou ela nesses anos no Masterchef. Sim, vou fazer. Vou fazer. Com ferramentas e tudo. Fica tranquila. O eliminado de hoje tem que ser o Fogaça. Ninguém merece esse bigode. Oh, minha querida, deixa eu te falar um negócio. Foi a pedidos de outras pessoas que eu deixei o bigode pra testar. Nunca tinha deixado na vida e não vou deixar mais. Quem sabe daqui uns 20 anos, talvez. Tá bom? Tá satisfeita com isso? Toma! O chê Jacquin com seu grito é muito irritante. Que é isso? No fim das contas, o Fogaça não é tão grosso, mal educado na cozinha dele. Achei que ele seria o próprio capiroto encarnado. Não sou. Eu sou exigente, sou disciplinado, comprometido. Agora vacilou? Caixão e vela preta. Aqui tem uma que fala que a gente baba pelo Francisco. Eu babo pelo meu marido. Não tô babando pelo Francisco, honestamente. Não tem nada de babar aqui. Comida pode ser, né? Rodrigo, 30 temporadas do Masterchef e o Jacquin tá falando português ainda pior. Eu falo muito bem português. Mas se eu começo a falar bem, eu vou precisar baixar meu salário. Vou parecer que eu não sou mais importado. Pense um pouco. Vai! Acabou. Ah, eles são muito divertidos. São. E eu acho que tem que fazer piada mesmo com algumas coisas que a gente ouve e que escrevem sobre vocês. Agora que vocês ficaram famosos, Irina deve tá super star total. Nossa. Não pode alugar nenhum. Uma loucura. É? Tá. Tá assim, né? Tá muito, muito. Eu achava que só ia ser muito nordeste, mas eu tô surpreendida, viu? Acabou a privacidade na sua vida? De algumas formas, sim. Eu não me incomodo de sair na rua, mas ambientes que tem muita gente junto. Eu tentei ir pra um show grande, voltei na metade do caminho. Sério? Não dava pra ver o show. Então, tem ônus, tem bônus. Sim. Mas tem ônus também. Todo dia tem presentinho na minha portaria. Gente, muito obrigada. Que delícia. Adoro. Javi, tá quase casando, né, Javi? É o assédio pós MasterChef. Pô, é bom demais. Cara, antes eu nem tinha Instagram, não mexia em nada de rede social. E eu não acreditava, assim, no camarim. Eu perguntava, meu, mas será que quando começar a passar o programa a galera vai reconhecer na rua, vai pedir pra tirar foto? Tipo, era meio uma incógnita, assim. Mas, cara, é bastante gente que quer conhecer. Não é? É muita visibilidade. Quando andava eu e Javi junto era pior ainda, né? Que nem eu e o Léo. Nossa, faz tipo um mutirão. Nossa, eu e o Léo junto... Param. Parava. Qualquer mercado que a gente ia, supermercado, que a gente tinha muito em mercados municipais, né? Pra comprar coisas. Nossa, não dava, era... Bom, desejo pra vocês três toda a sorte do mundo. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigado. Sei que vocês têm um monte de compromissos, mas foi muito legal bater papo com vocês hoje. Obrigada. O difícil é viver sem isso aqui agora, né? Gente... Como é que a gente faz? É, mas só fazemos parte da família. Gente, muito obrigada. Mas antes de acabar, olha, fica aqui um convite. Se você que tá em casa gosta de cozinhar ou conhece alguém que cozinha muito bem, vai lá, dá um toque nesse cara. Se inscreve. Exatamente. Se inscreve. Mas não pode ser profissional, tá? Não é... Amador. Amador, que é a próxima temporada do Masterchef. As inscrições estão abertas no site da Band. Basta você entrar lá, fazer a sua inscrição. Quem sabe no ano que vem você tá aqui na cozinha do Masterchef. Se inscreve que é irado. Não é? Bom, gente, Masterchef Brasil acabou em 2017. E eu tenho certeza que nos programas desse ano, das formas mais originais, a gente levou até você o melhor da gastronomia contemporânea. No ano que vem o nosso compromisso é fazer tudo isso e ainda melhor. Vem ficar com a gente. Muito obrigada a vocês três de novo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que tá em casa. E agora sim, até 2018 com mais Masterchef. Vamos fechar! Ei! Valeu! Tchau! 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 Tchau!